Jesus, a Palavra Encarnada Essa passagem pertence ao prólogo do Evangelho de João, especificamente João 1, versículos de 1 a 18, e é uma introdução teologicamente profunda sobre a natureza de Jesus Cristo. Vamos analisar os versículos com detalhes. Versículos 1 a 3 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Esses versículos afirmam a pré-existência de Jesus, referindo-se a Ele como a Palavra. A Palavra é apresentada como algo divino e eterno, identificada tanto com Deus quanto como sendo Deus. A linguagem de criação sugere que Jesus não só estava presente no início, mas também desempenhou um papel ativo na criação de todas as coisas. Versículos 4 a 5 Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. A vida e a luz são atributos de Jesus, indicando que Ele é a fonte de vida e iluminação espiritual. A metáfora da luz e das trevas destaca a incapacidade das trevas, o pecado e a incredulidade, de superar ou compreender a luz de Cristo. Versículos 6 a 9 Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dEle. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. João Batista é introduzido como testemunha da luz de Cristo, preparando o caminho para as pessoas reconhecerem e crerem em Jesus como o verdadeiro luz que ilumina a todos. Versículos 10 a 11 A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Apesar de Jesus ter vindo ao seu próprio mundo, muitos não o reconheceram ou o receberam. Versículos 12 a 13 Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Aqueles que recebem e creem em Jesus têm o privilégio de se tornarem filhos de Deus, enfatizando a nova vida espiritual que é possível através da fé em Cristo. Versículos 14 a 18 E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Estes versículos destacam a encarnação de Jesus, sua vinda como humano. Ele veio cheio de graça e verdade, e através dele podemos compreender a natureza de Deus de uma maneira mais profunda. A referência a Moisés e a lei destaca a transição da antiga aliança para a nova aliança em Jesus, onde a graça substitui a lei. A declaração final enfatiza que Jesus, como o Filho unigênito, revela o Pai de uma maneira única e íntima. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.